Um dia que eu tive que desentupir todas as pias da minha casa alugada E nem é meme porque nenhuma pia água tava descendo Como a última pessoa que morava aqui conseguiu fazer isso eu ainda não sei Eu precisava de alguns produtos, procurei em todo lugar, não achei e resolvi ir pro mercado Eu vi várias receitinhas na internet e decidi que eu ia testar algumas E esse produto aí que desentupia tudo, peguei um desentupidor rosa E eu vi também que juntando esses três produtos aí Dava até pra fazer um vulcão e ganhar a feira de ciências da escola Eu resolvi colocar meu macacão de segurança Esse produto aí podia até derreter o cano que não ia fazer com as minhas mãozinhas de unicórnio Tinha que colocar três colheres dele, mas eu quase virei o pote todo Pensa no fedor, Uni, eu tô narrando esse vídeo 4h23 da tarde Comenta aí que horas que você tá assistindo Uni, pelo amor dos unicórnios, não tente fazer isso em casa Fizemos a misturinha e tinha que esperar 15 minutos Aí a misturinha que faz vulcão eu resolvi usar na pior pia de todas, a que tava mais entupida Era tanto pelo que eu acho que a pessoa saiu careca daqui E quando coloca o vinagre, tcharam! Esse daí era infalível, deve ser porque era rosa Agora o produto que até derretia cano, gente, não fez nem cosquinha E a água da mistura do vulcão? Parecia água de esgoto, ela sozinha tinha capacidade de poluir o planeta Terra